E o Comitê de Enfrentamento da Covid-19 de Piuí fez um balanço de informações sobre a doença aqui no município. Durante coletiva, a imprensa foi anunciado um novo decreto visando conter o avanço do vírus. As principais mudanças são os estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes, lanchonetes e academias poderão funcionar com 50% de sua capacidade, bem como igrejas e templos religiosos, supermercados, mercearias, padarias, açougues, casas de ração e farmácias, bem como papelarias e demais lojas deverão organizar filas nos caixas com distância de 2 metros entre os clientes. Já os salões de beleza, barbearias e oficinas mecânicas deverão funcionar mediante agendamento para evitar aglomerações. Os escritórios de advocacia e demais prestadores de serviço poderão funcionar desde que seja com atendimento individualizado. O novo decreto reforça a obrigatoriedade do uso de máscaras e álcool em gel para entrar em todos os estabelecimentos públicos e privados do município. Questionado sobre festas e eventos, Moisés Veloso, chefe dos fiscais da Vigilância Sanitária aqui de Piuí, do município, disse que nada foi proibido, mas que a fiscalização será mais rígida. As festas e eventos em lugares abertos, 100%. Em lugares fechados, 50%, seguindo o protocolo sanitário. Porém, nós teremos uma fiscalização intensiva. Não nos considerem, nas nossas visitas, intrusos. Nós estaremos ali, nestas visitas, e durante todo o evento, se ele durar 4 horas, nós estaremos ali de 30 em 30 minutos. Não nos considerem intrusos. Apenas, nós não estamos mexendo em nada, permitindo tudo legal, que funcione tudo normalmente, porém, com uma fiscalização ostensiva e mais rígida. Rosângela Guerra, secretária de Saúde de Piuí, disse que não acredita que as festas de fim de ano tenham relação com o aumento dos casos, e sim, a falta de cuidados pessoais e o avanço da variante Ômicron, mesmo que não tenha um laudo oficializando a presença dessa variante aqui em Piuí. Todos os testes que nós fizemos de PCR, que nós colhemos, através do PCR, que a gente leva para a FUNED, vai haver esse estudo genômico, esse segmento genômico, nós não detectamos a Ômicron. Mas isso, a gente tem certeza pela transmissibilidade, pelo tanto que aumentou os casos, está transmissível, a gente tem na região toda, então, provavelmente sim. Em relação às festas, veio o decreto, a gente fez esse decreto em novembro, e aí muitas pessoas criticaram nós em grupos, fomos criticados, que se não houvesse festa de final de ano na praça, que não teria isso. Eu acredito que não. Por que que eu acredito que não? Acho que as pessoas que estavam lá, elas sabem o que elas querem, né? Se eu estava lá de máscara, é porque eu acredito ainda que existe COVID, concorda? Agora, se eu não acredito, ou se eu achei que acabou, eles estavam lá sem máscara. Isso, cada pessoa é responsável por si. Agora, quando eu penso em mim, eu estou pensando no próximo. Porque se eu estou do lado do Moisés de Máscara, eu estou respeitando ele, estou me respeitando. E respeitando a minha família, né? Agora, por outro lado, por que que vocês não fiscalizaram mais? Eu estou te provocando uma pergunta, uma resposta, né? Uma pergunta. Por que? Nós estávamos com os fiscais em todas as festas nossas. Nós tivemos festa, nada. Foi aquela apresentação, né? Na praça. Nós não temos festa de carnaval, não vamos ter nada disso. Mas, hora nenhuma, entendeu? Você não tem como você chegar e falar assim, cadê a massa? Eles riam do Moisés. Eles estavam rindo, nossos fiscais. E devido ao aumento do número de casos nas últimas semanas, os testes de COVID aqui em Piuí estão em falta. Nós estamos com os dois PSFs à noite, trabalhando, né? Das cinco até as nove. E nós colocamos os testes à noite. Por quê? Piorou? Piorou. Mas a gente sabe que não tem teste, tá? Não é em Piuí. É no Brasil inteiro. Não estão entregando os fornecedores. Então, nós fizemos uma compra de teste no final de novembro, chegou parte dela. Nós já usamos, nós estamos usando mais ou menos, em média, por dia, nós estamos usando média de 200 testes em cada PSF. Quer dizer, 400 testes em cada PSF. Uma coisa que a gente não estava acontecendo. E com essa, devido a essa, não entrega dos testes, nós colocamos nos dois PSFs. Gostaria também de reforçar que hoje não tem teste para a gente fazer. Então, as pessoas que forem no PSF, que já estão agendadas para hoje, vão fazer. As pessoas que não, que vão para consultar e às vezes já está no quinto dia, nós não temos testes. E em relação à vacinação, haverá mudança de local. Hoje, tanto a Central Emergencial de Vacinação contra a Covid, tanto a sala de vacinas, fica na Praça Doutor Avelino de Queiroz, a Praça da Matriz. Porém, na próxima semana, toda a vacinação no município passará para onde funcionava o Centro de Especialidades, na antiga Rua do Rosário, hoje Rua Rafael Gonçalves Tomé. Foi o que informou Rosilene Machado de Melo, coordenadora da Vigilância em Saúde. Nós estamos mudando a Central de Vacinação. Nós estamos levando ela para a antiga Rua do Rosário, onde era o Centro de Especialidades. Lá vai funcionar tudo. Nós vamos tirar a tenda que fica aqui, de frente à Central de Vacinação. O espaço lá é amplo, então a gente conseguiu colocar tantas vacinas de rotina quanto a de Covid. Inclusive, está previsto para a gente começar a vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Então, nesse local, a gente consegue fazer a vacinação de toda a população. A gente consegue fazer a vacinação das crianças de 5 a 11 anos.